É hora de dica feminíssima por aqui, e dica feminíssima é com a Alfredo. Alfredo que há mais de 60 anos está nos melhores bares, hotéis e restaurantes do Rio Grande do Sul, agora está na sua mesa. Desde o início da pandemia, Alfredo vem atendendo também o consumidor final e traz os melhores cortes de carne com preço de distribuidor para a nossa mesa. Já pensou nisso? O melhor preço com carnes incríveis. Pois é, e a gente pode pedir essas carnes já fracionadas, exatamente como nós vamos usar, e Alfredo facilita tudo para nós. Além da boutique de carnes na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo, a Alfredo tem o sistema de delivery, mas lá na boutique você encontra tudo para o seu churrasco, tudo para o preparo da sua mesa, além de vinhos, queijos, enfim, lá tem muita coisa boa. E fora que a Alfredo todos os dias tem alguma promoção. Você tem que ficar de olho no Insta da Alfredo, porque lá o Diego, que entende tudo de carnes, todos os dias ele faz assim, ó, uma promoção arrasadora. Então, coloque Alfredo na sua mesa, faça como eu, e sirva assim, ó, refeições incríveis, maravilhosas, que toda a família vai gostar. E aí